Tá bom? Atenção, vai levar a mensagem agora pra o povo do encanto Ele que acessou o jurídico e a oposição tenta de todo jeito Tenta de todo jeito, tenta de todo jeito que irá tirar o homem da jogada Mas a onda azul é forte Segura as duas mãos pra cima pra fazer a onda azul Faz a onda azul, choca pro lado, choca pro outro, 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 esse é a onda azul É o Brasil Senhor, fala agora o advogado que entende e que vai dizer direito pra vocês Meus amigos do encanto Olha o tamanho da responsabilidade que me colocaram Abri um show desse com tanta fera aqui em cima desse palanque Com tanta gente que quer o melhor pro encanto Mas vamos lá, missão dada, missão cumprida Hoje de manhã o Berão ligou pra mim e disse o que tava se passando na cidade do encanto As conversas de quem não tem o que fazer Me perguntou o que era que podia fazer Eu disse, ao Berão, se você permitir, eu vou lá à noite e bato um papo com o povo do encanto Explicando o processo Que na verdade, ao Berão, quatro anos atrás fizeram a mesma coisa O PP empugnou a sua candidatura Nós fizemos a defesa E graças a Deus, você é um homem de bem É um homem que não tem processo, que ele impeça de ser candidato Ganhou a eleição junto com esse povo E hoje está aqui, mais uma vez Com a candidatura deferida O juiz eleitoral Isto posto, defira o pedido de registro e candidatura de requerente Alberoni Né de Oliveira Lima Julgando o hábito para concorrer nas eleições municipais de 2024 Para um cargo de prefeito no município do encanto Isso daqui ninguém muda mais Que ele vai ganhar a eleição, eu vejo Porque a gente tem papel lá atrás que nos diz isso E agora eu estou vendo, Alberoni Com a alegria desse povo Com a animação E aqui é onde você vê Que realmente a eleição está garantida E aí a gente sabe o desespero do adversário Que se você saísse do meio Com tudo isso, mesmo assim não ganhavam lá Mas quem não tem o que fazer Quem procura papel Acha papel porque Alberoni tem Eu quero dizer ao encanto Que Alberoni não tem nenhum processo criminal Durante toda a sua vida A certidão negativa está nos autos processuais Tanto é que a justiça eleitoral Disse que ele poderia ser candidato E é candidato A prefeito de 2024 Eu quero dizer ainda Que O que aconteceu Alberoni Nesse processo que Alberoni responde Que está no segundo grau Ainda cabe recurso Naturalmente existirá o recurso No processo que se discute Não é desvio de recurso Alberoni foi prefeito Doze anos Está no décimo segundo ano E não responde a nenhum processo De desvio de recurso O que se discute neste processo É a maneira de pagamento De um honorário De um advogado Que prestou um serviço Para o município do Encanto O serviço foi prestado E os honorários foram pagos A questão é que a justiça diz Que foi pago antes do tempo E era uma questão de tempo Se pagou numa data E o Ministério Público Está dizendo que era Para pagar em outra data Somente isso A discussão Então não existe crime A improbidade que se discute E era se podia fazer Ou não Esse pagamento Naquele período Mas o serviço Foi prestado Ao município do Encanto E com isso Neste processo Tem uma reportagem De uma revista Aqui regional Que dizia que Alberoni fez Trinta obras Em menos de três anos Isso nós estamos falando Do ano de 2011 Salvo engano Primeiro mandato Não é Alberoni? Primeiro mandato Então Está explicado Que a gente saia daqui Reverberando Que Alberoni Não tem nenhum processo Nunca teve nenhum processo criminal Que a gente reverbere Que Alberoni É candidato a prefeito E o Encanto Se veste No hino de São Sebastião Para dizer que Alberoni É um soldado fiel Guerreiro valente E que desde o tempo Que o Encanto Era Joaquim Correia O Encanto sabe O que é melhor E depois que conheceu Alberoni prefeito Não quer mais Deixaram sair de pé Por fim Eu quero dizer Alberoni Prepare O Eica Emanuele Para o dia 6 de outubro Porque só o enfermeiro Não vai dar conta Vai ser muita gente Passando mal Prepare enfermeiro Para botar no Eica Emanuele Dia 6 22 Com o Alberoni E Toninho E essa turma De vereador aqui Grande abraço Falou O advogado Chiquinho Ea O advogado O advogado O advogado A doos Peaser O advogado Oرو O advogado O advogado Provo